Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do DNS Futebol. O seguinte dia a gente vai falar sobre o Botafogo, que a gente prometeu no vídeo passado, e a gente vai trocar uma ideia sobre o clube carioca. Lembrando vocês, o meu pedido, desculpa, porque minha voz não estará legal nesse vídeo, nem muito a minha afeição, que eu ainda estou... não sei se gripado com a garganta ruim, mas a garganta de fato já está ruim, a minha gripe, eu não sei se está aqui em Bruno, mas espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Seguinte, primeira coisa, a gente falou isso no último vídeo e ia mostrar para vocês, e a gente vai mostrar isso agora. O que a gente geralmente acertava em termos de resultado, no geral a gente estava na casa de 92, que é essa associação, que é a última linha aqui embaixo, na variação, na variança ali, você estava basicamente em 88, com os ajustes de critério que a gente fez para essa nova versão, essa variação de 88 subiu para 93, e o que estava ali na casa de 92, 92, subiu para 96, quase 97. Ou seja, você tem basicamente um acerto básico e completo do Brasileirão até o momento. Então o que a gente consegue? Entender as diferentes nuances do Brasileirão de uma maneira muito mais aprimorada para vocês, e isso passa muito por esse Botafogo também, tá? Qual é o grande ponto? E que eu acho que ele é muito importante também colocar. O Botafogo sofre hoje um processo que ele é muito importante para o futebol, que é a ficção. E algo que você bebeu? Não, ainda não. Adoraria, mas não é o momento. Qual é o grande ponto? Você tem um ponto ficcional no futebol, que é a contagem da história, que é você criar elementos que eles vão te ajudar a contar a história, mas que eles de fato não estão presentes na história. Então vamos lá. O Botafogo começa o ano com o Carioca, termina na quinta colocação, e aí ele vai disputar ali do quinto ao oitavo para ver quem vai levar a vaga na Copa do Brasil, e ele acaba ganhando. Mas no Campeonato Carioca termina em quinto, seis vitórias, um empate, quatro derrotas. Depois, na Sul-Americana, em seis jogos, empata quatro, ganha dois. Classifica em segundo, dez pontos somados. Quem classifica primeiro no grupo do Botafogo é justamente a LDU. A LDU acaba classificando primeiro, a LDU que foi a campeã do torneio. Mas a gente tem um parâmetro aí que ele é muito importante. E a gente tem que tomar isso como base. A LDU é uma equipe que enroscou numa final de Sul-Americana, perdão, contra o Fortaleza. E aí eu não vou desdenhar do Fortaleza. Vou colocar a LDU em termos práticos do futebol brasileiro. A LDU teve dificuldades com uma equipe que estava basicamente, que está basicamente na décima terceira colocação. A outra equipe que a LDU eliminou, que é o São Paulo, e com dificuldades, eliminou uma equipe que está na décima colocação. Então, assim, não foram equipes que foram eliminadas. Por exemplo, sei lá, o Grêmio que está em segundo, terceiro agora, Palmeiras em primeiro. Não foram essas equipes. Então, o Botafogo teve dificuldades ao longo de uma Copa Sul-Americana que, em tese, era mais fácil. E ele foi eliminado logo nas quartas de final. Lembrando que ele passa por uma segunda fase pré-eliminatória, vamos colocar assim. Quem vai para a segunda posição, disputa. Depois oitavas, que cai nas quartas de final. Quando a gente vai para a Copa do Brasil, o Botafogo começa mal a Copa do Brasil. Se vocês lembrarem, aquele empate 1x1. Se não for lembora, contra o CRB. Se não for lembora. Depois desse empate, o Botafogo vence o Brasilense por 7x1. E aí ele vai avançando, 7x0, acho. E aí ele vai avançando. Conforme vai avançando, chega nas quartas de final e cai para o Atlético Paranaense. Uma equipe hoje, sétima colocada do Brasileirão. Assim, é uma equipe que ainda está, em termos de pontuação, disputando a vaga na Libertadores, mas em tese não vai conseguir. Você tem ali São Paulo e Fluminense já classificados por um ponto dos títulos mais abaixo da tabela. Não vou ultrapassar, provavelmente, o Atlético Paranaense. Mas, nesses dois cenários, você tem aí o Botafogo sendo eliminado numa competição que o nível é mais baixo, que é o nível de segunda tabela do Brasileirão. E contra uma equipe que está ali um pouco mais à frente, já na sétima colocação. Quando a gente vai para o Brasileirão, e aí está o grande ponto, você tem o primeiro turno com 47 pontos, as primeiras 19 rodadas do Botafogo. E agora, nesse momento, temos 60 pontos, sendo que o Botafogo tem um jogo a menos que jogará contra o Fortaleza em Fortaleza. Se a gente empontasse para o torcedor do Botafogo, quinto colocado do Carioca, segundo no grupo da Sul-Americana, eliminado nas quartas da Sul-Americana e nas oitavas do final da Copa do Brasil, chegássemos para ele, nesse período, antes de começar o Brasileirão, falasse o seguinte, trigésima terceira rodada para a tua equipe. Na trigésima terceira rodada, eu te ofereço 60 pontos. Você não vai disputar título, mas assim, você não vai cair, você vai estar muito provavelmente disputando Sul-Americana, e é muito provável que pelo menos uma pré-libertadora se pere. Topa! Duvido, é um torcedor do Botafogo que não toparia. Com a equipe quinta colocada no Carioca, eliminada e com dificuldades nas demais competições. Então assim, o ano do Botafogo é um ano muito mais próximo do segundo turno do campeonato do que do primeiro. Se você for pegar toda essa história, o ponto atípico dessa história é o primeiro turno. O ponto não é atípico na Sul-Americana, não é atípico na Copa do Brasil, também não é atípico no Botafogo e também não é atípico nesse segundo turno. O ponto atípico do primeiro turno da temporada do Botafogo é justamente o primeiro turno, não o segundo. Então assim, a contagem da história, ela remete a elementos. Qual é o grande detalhe? E aí a gente é obrigado a entender também em termos de gráficos para vocês. Está aí um ponto importante do que a gente chama de queda de desempenho. O que eu fiz? E de gráfico eu já apresento para vocês a última vez, obviamente agora com os critérios atualizados, mas eles acabaram mudando o gráfico ou o sentido do gráfico, as partidas que vão mal vão mal, as partidas que vão bem. é um ponto importante. Quando a gente vai olhando esse gráfico, a gente vai ver o seguinte, aí eu vou tentar apontar aqui um laser para vocês. Essa linha em vermelho é o máximo dessa equipe dentro do seu desvio padrão, ou seja, eu tenho uma média de comportamento e resultados, eu tenho desvios para cima e desvios para baixo, mas que ainda estão dentro da faixa de controle. Então você tem, por exemplo, a partida contra 1, 2, 3, 4, contra o Atlético Mineiro em Casa, o Botafogo superou o limite. Na partida contra o Goiás fora, ele caiu desse limite. Só para vocês entenderem. Então se eu tenho uma partida muito boa, eu supero o meu limite. Se eu tenho uma partida muito boa, eu caio do meu limite. eu tenho resultados que vão se mantendo dentro dessa faixa. Então qual é a equipe mais regular? Aquela que vai se mantendo dentro da faixa. E você vai ver que o Botafogo, ao longo desse primeiro turno que acaba aqui nesse jogo contra o Inter, o bom jogo contra o Inter, você tem aí, nas 19 primeiras rodadas, o Botafogo oscilando, basicamente, de 47 a 69. Assim, você tem uma boa margem ali, onde, por exemplo, boa parte das equipes estavam mais abaixo, de fato, em termos de desempenho. O detalhe é que se a gente fosse fazer isso, recorde-se, primeiro turno e segundo turno, o primeiro turno foi esse. O segundo turno, o Botafogo cai de uma média que é de quase 60, para uma média próxima a 50. Então você tem uma queda de 10 pontos quase, 9 pontos, esse que é até 9 para 50. É uma queda de 9 pontos entre um turno e outro. Então esse desempenho do Botafogo, ele é muito acima da média do segundo. Mas no segundo, não é um desempenho competitivo para título. E esse foi o ponto que fizeram os outros chegarem. Então se o Botafogo levar o título, é muito graças ao primeiro turno do Brasileiro. E foi absurdo. O segundo turno foi normal. E, ah, mas você está falando que o segundo turno do Botafogo foi pior, por exemplo, o segundo turno do Vasco. Foi normal? Foi. Foi porque o Vasco, por exemplo, classificou no Campeonato Carioca e disputou ponto a ponto com o próprio Botafogo. O Vasco tem uma campanha muito parecida com o Botafogo no segundo turno, né? Ganha mais pontos, inclusive. Mas se você for analisar a temporada, você tem uma equipe que era ruim no preço, no Campeonato Carioca, que tem dificuldades na Copa do Brasil, assim como o Botafogo também teve, apesar de alguns anos, mas principalmente na primeira parte. E aí, quando chega ali, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Botafogo é perfeito. O primeiro turno é um desastre do Vasco. Apesar de começar bem ali as duas primeiras partidas, as três primeiras partidas, depois é um desastre. O que acontece? Um investe uma grana porque precisava, o outro não investe porque acredita não precisar e os desempenhos vão se aproximando. Por quê? Porque é uma tendência média. você fez uma primeira parte muito ruim, a tendência é que você possa até subir o nível da equipe pelo treinamento, mas você não vai dar saltos desse tamanho de qualidade, geralmente. Você vai ter com o retorno para essa média. O elenco do Botafogo está ali. Ele disputa jogos de igual para igual com esses outros. Mas é nesse cenário que você vai ter ali uma disputa, não com esse favoritismo todo que se tinha. Por isso que a gente falava das outras equipes. A gente vai fazer um vídeo amanhã específico das outras equipes também, além do Botafogo. das outras no geral. Qual é o grande detalhe? E por que a gente fala que o jogo parte até uma história? E aí eu vou colocar esse vídeo para vocês. Então, a pergunta ainda não está sendo escutada. Que é justamente o vídeo contra o Palmeiras. O grande detalhe aqui nesses vídeos que a gente está mostrando é que essas coisas que são anormais a gente não percebe. O que eu estou chamando de não perceber? Quando você está ali, a gente falou isso no vídeo das estatísticas, quando você está ali ganhando tudo, você tem um ponto muito positivo. que é justamente a contagem da história por parte da mídia vai sendo muito positiva e você vai modificando esses cenários de acordo com a contagem daquela história. Então, o torcedor do Botafogo e o próprio Botafogo acabou se apegando a um cenário onde não era factível. não era esse o cenário. Então, assim, você tem um cenário onde jogadores do Botafogo que eram dentro do padrão brasileiro bons foram, subiram eles a níveis de seleção. Então, beleza, o Lucas Perre de fato fez uma primeira parte da temporada muito boa. Em diversos momentos teve na seleção do campeonato aqui mesmo no canal e continua sendo jogador muito bom. Só que é anormal o goleiro conseguir defender tudo o que ele defendeu no primeiro. Aiago, quer dizer que ele agora é muito ruim? Não. Assim como no primeiro turno ele não era um gênio, o novo Tafarel, no segundo momento, e o Tafarel também é um bom de história, mas no segundo momento ele também não é um perna de pau. Ele é um goleiro que vai ter altos e baixos de acordo com o conjunto da equipe. Se a equipe toda hora sofrer finalizações, alguma hora a bola vai começar a entrar. Se a equipe parar de sofrer, provavelmente nos chutes mais difíceis ele vai conseguir ter um então há uma alternância de comportamento da equipe e há uma alternância de comportamento dos próprios jogadores e isso é normal. O que a gente fez foi contar uma história ilusória de um Botafogo dominante no Brasileirão e depois contar uma história tão ilusória quanto de que há uma massa que o Botafogo não pode vencer no Brasileirão, ou seja, acontecerão coisas e aí é óbvio, nesses jogos que a gente está colocando, a gente colocou com Brasileiras e agora é óbvio que isso aparenta porque você vai começar a pegar elementos dessa narrativa que de fato atrapalham o entendimento do jogo. Então como é que você faz um 3 a 0 e toma um 4 a 3? Depois como é que você faz um 3 a 1 e toma um 4 a 1? 4 a 3, perdão. Como que você toma 2, 4 a 3 assim? Por um belo motivo. Esse jogo é contra um grande adversário. Então é natural que se um começa a produzir um gol, o outro também consiga produzir um gol porque está gerando espaço. Ou você recua as linhas em determinado momento e joga no contra-ataque ou se você não vai fazer isso, você vai acabar se levando para um lado um pouco mais emocional, isso vai acabar dando alternativa para o adversário. e aí é claro, a gente está fazendo um movimento aí, uma observação relacionada diretamente e aí para a gente passar para o que aconteceu na última semana, a gente está passando diretamente para um cenário onde é claro, se eu faço 3 e sofro 4, se eu faço 3 a 1 e sofro 4 a 3, a cabeça do jogador também vira um trevo. Porque essas ficcionalidades que a gente está encontrando, todas elas existem a partir do momento que a gente cria. a gente criou um cenário onde o Botafogo era imbatível e não era e criou-se um cenário a posterior que o Botafogo está em derrocada. Ele voltou para o linear. Ele só voltou para a média normal dele, que é ter jogos difíceis, alguns se ganham, alguns se perdem, alguns se empatam. Como foi o caso, por exemplo, quando o Red Gober disse que a tela. Então assim, percebam como há uma questão ficcional, de criar uma ficção e como você acaba dando mais luz e é o trabalho da mídia e está tudo bem. Então a gente não tem nenhuma crítica a isso. Mas é uma questão do torcedor comprar essa versão ou não. Como você acaba dando luz a pontos que se quer. Eu dou luz a um Botafogo perfeito, um zagueiro precisa ir para a seleção, meu goleiro precisa ir para a seleção, não teve melhor contratação do que o meu lateral direito, meu lateral esquerdo, há uma identificação da torcida, com os camisas nove, com todo mundo, é uma maravilha. É uma verdade, é ficção. É uma venda de algo para vocês que não é real. Por que que não é real? Cara, porque é normal você pegar e olhar o brasileirão e perceber que em determinados momentos o dinheiro pesa, falta de recurso, falta de contratação. Ah, é algo, mas o Botafogo tem a safra, beleza, mas tem que pagar a conta. Acertar ainda, a casa, antes de começar a fazer grandes contratações. Então tem uma boa equipe, um bom onze, não tem bons vinte e dois. Por isso que quando teve a lesão do Chiquinho precisou ir atrás do Diego Costa, porque não tem bons vinte e dois, tem bons onze. E isso pesa, principalmente, numa temporada longa. Então tudo isso é uma ficcionalidade. Quando a gente observa essa ficcionalidade e depois, quando a gente observa o segundo momento, uma luz muito clara nas falhas do Botafogo, se eu já tenho medo das minhas próprias falhas lá no começo da temporada, colocar a luz nesse momento faz com que eu perca a confiança. Isso é o que aconteceu de fato com o Botafogo. Há uma perda da confiança, há uma perda do entendimento desse jogar, que todo mundo achou que era uma questão só de manutenção, mas ela não existe outra ficção. Vamos manter o trabalho do Luiz Castro, vamos manter o trabalho do Luiz Castro, vamos manter o trabalho que vinha sendo feito e está tudo bem. Como é que você mantém as interações das pessoas, sendo que os contextos mudam, as situações mudam, os jogadores mudam, as demandas de jogo mudam. Como é que você mantém o contexto? Como é que você mantém a similaridade do trabalho sendo que você não sabe o que é similar? Sendo que as coisas vêm mudando? Qual a similaridade? A similaridade do primeiro turno dos primeiros cinco meses ou a similaridade só quando venceu? Qual é o similar? Aqueles primeiros jogos que venceu com o Luiz Castro, aquilo era o similar? Ou a temporada passada que já foi de altos e baixos, mais uma temporada que começou muito baixa e foi muito alta no final? Esse alto e baixo é o similar do trabalho? Talvez seja o similar. Se criou ficções na cabeça do torcedor, seja do Botafogo ou do Botafogo também. Mesma coisa do Palmeiras, mesma coisa do Flamengo, mesma coisa do São Paulo. E é não, agora vai. Não, esse cenário é perfeito. Não é. Tão tentando te vender um produto, tá tudo bem quem queira vender, tão tentando te vender uma narrativa pra você se engajar, seja nas redes sociais, seja assistindo um programa de esporte, seja assistindo aqui o canal. Não tem problema nenhum, mas saiba, tão tentando te vender algo. Então assim, compra se quiser. Tão tentando te vender, só isso. Assim, pra você, torcedor, entenda que há uma ficção criada, em termos de passagem da mensagem. Ninguém sabe contar essa história de fato. Foi porque você teria que contar a história do ponto de vista de todo mundo. E a gente não vai ter tempo de ouvir todo mundo. Então a gente conta aqui nesse canal do ponto de vista estatístico e por vezes a gente vai ouvir de torcedores do Botafogo e de outros torcedores que, pô, mas você tá torcendo pra tal equipe, pô, mas sua análise aponta sempre uma equipe vitoriosa. E por vezes a equipe é mais constante. Por vezes ela faz mais gols, por vezes ela sofre menos. E a gente vai poder aproveitar essas análises e entender cada cenário e cada criação de cada uma das ficções amanhã justamente neste canal e neste mesmo horário falando de todas as equipes que estão na disputa. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Torcedor do Botafogo não se desespere. Há ainda mais cinco jogos pra vocês e sim há a possibilidade de vitória contra boa parte das equipes. A sequência do Botafogo mais difícil já passou. Mas, de novo, entrem na história se vocês quiserem. Vocês podem comprar o velório de uma percível perda de título ou pode comprar um cenário onde vocês estão quase ganhando título no Mar Libertadores coisa que há pouco tempo atrás com a equipe que estava quase rebaixada teve dificuldades no campeonato passado não é o comum. Assim, o cenário do Botafogo é muito mais vitorioso ao longo da temporada do que desesperador. É muito mais uma ascensão de uma equipe que começou mal do que uma derrocada de uma equipe que deveria ter começado bem. São coisas diferentes. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou, curto, comentem, compartilhem esse vídeo e, é claro, inscrevam no canal e ative o sininho para receber tudo. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.